Oi, gente. Começando mais... Dando continuidade, né, ao vlog que eu tô fazendo na semana. Eu fui na papelaria agora... E... Eu fui na Caluga, né, porque eu fui comprar algumas coisas de escritório, né, porque... Como eu trabalho também na parte do escritório, então eu tinha que comprar umas coisas que acabou, né, que é... Que é... É, como eu falo? Tinta de impressora, aí eu comprei duas tintas de impressora, mas eu vou mostrar o que eu comprei... Que é pouquinha coisa. Esse negócio aqui que é de impressora, né, mas isso não é importante. O que é importante é as coisas que eu comprei pra faculdade, né, porque eu faço faculdade, tá, gente? E aí eu tô sem caneta, parece que as canetas, elas têm perna, né? Mas só tem perna. Aí eu comprei um bloquinho preto, porque eu vou começar a estudar inglês, voltar a estudar inglês, dessa vez vai ter, né, gente, vai ter inglês. E aí eu vou colocar uns postiches, assim, escritos em algumas palavras pra não esquecer. Algumas palavras, né, palavras, ou pronunciamento, como devo pronunciar em inglês. Essas coisinhas, eu comprei preto, que aí eu comprei a canetinha de gel branca pra escrever, gente, do céu. Ó, eu comprei essa daqui, essa. Isso daqui é pra mim colocar no postiche. As coisas pra mim lembrar, tá? Aí eu comprei essa caneta preta. Eita, eu já vou colocando aqui pra ver. Aqui no caderno, no caderninho, pra ver se ela é boa mesmo, essas canetas. Então, gente, eu gosto de caneta puxada pra caneta gel, tá? A ponta dela achei interessante. Então, por isso que eu comprei. Deixa eu abrir aqui, já pra testar ela, pra ver se ela é boa. Gente, uma letra é horrível, tá? Então, aí eu comprei essa daqui. Depois eu falo o valor que deu, tá? Eu fui na Calunga, comprei na Calunga. Como eu ainda tenho folha de fichário, ainda eu tenho. Então, não vi a necessidade de comprar. Aqui, ó. Vamos ver se é boa a caneta. Nossa, gente. Maravilhosa, amei. Super massinha pra escrever. Gostei. Nossa, olha. Nossa, gente, maravilhosa. Olha, não vai pegando aqui, ó. Bem pretinha. Gostei. Nossa, que delícia de escrever. Eu comprei uma dessa na preta. Nossa, amei. Comprei uma dessa na preta. E eu comprei também uma azul dela. Deixa eu já. Tirando que eu vou colocar as coisas no meu estojo, já. Porque vai voltar as aulas. Acho que semana que vem já volta. Menina, a Calunga tava lotada de criança, meu. Gente do céu, por que que manda? Tipo assim, tava a família completa pra comprar o material escolar. E jogando aqui, por favor. É porque não adianta. As crianças, não adianta, né? Quer ir lá comprar o lápis de corte, tem que ir. Ó, a pontinha dela como que é. Bom, gostei. A vermelha. Ah, azul. Deixa eu ver se é boa. Nossa, nossa senhora. Gente, que delícia de escrever. Amei. Essa caneta, olha. Bem azulzinha, olha. Bem azulzinha, olha. Gente, minha letra é bem feia, tá? Não lido, não. Importante que eu entendo. Ó, então, comprei essas duas canetas aqui. Comprei um marca-texto. Gente, é caro o marca-texto, né? É, não lembro o valor agora que eu paguei. Mas achei caro, não. Mas eu falei, eu preciso de marca-texto. Marca-texto eu vou usar agora pra... Mas pra anotar minhas anotações, que eu acho importante pra mim não esquecer. As atividades que eu tenho que fazer. Ó, comprei esse daqui. Ele é o tipo aquela da Estabilo, né? Mas não é Estabilo. Vamos ver se é pigmentado aqui. Tá bom pra marcar. Vamos ver. É, é cor pastel, né? Gostei. Linda. Vem, olha que linda. Tá lindo, olha. Gostei. Gostei. Já testando já pra ver se o negócio é bom. E eu comprei essas canetas aqui. Eu gosto, eu uso... Sabe aquelas lá que tem várias cores? Eu comprei uma muito boa da Bic. Porém, as tintas já tá acabando. Então, eu tinha que comprar outra. Aí eu falei, ah, eu vi essas daqui, ó. Achei engraçada, cores pastéis. Que eu gosto bastante. Tá super em alta. Falei... Vou testar pra ver se é boa. Vamos ver agora, gente. Olha que lindas as cores. Vamos ver se é boa. Vou começar com esse rosinha aqui. Deixa eu ver se a caneta é boa. Tipo, de rosinha não tem nada, né? Ah, eu gostei, gente. A tinta tá bem boa pra escrever, tá? Gostei. É uma caneta normal, tá, gente? A ponta dela é normal de caneta. Só que eu achei ela pigmentada. Achei forte, ó. Tá boa, gostei, ó. Ó, tá vendo? Ela tá bem forte pra escrever porque a luz não vai ajudar muito. Se eu colocar aqui na... Aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, tá bem boa, tá? Gostei. Deixa eu ver a outra cor. Cara, eu já vou colocar na minha. Ai, olha que linda. Essa daqui é uma azul, olha. Aqui. Azulzinho. Gostei. Tá ótimo, viu? Eu acho que é só o... Coisa que é pastel. Porque as cores, hein? Dentro não é pastel, não. Tem noz de pastel, não. Acho que é só a tampa mesmo. Mas eu gostei da caneta, viu? Tá bem pigmentada. Ó. O azul... O coxinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se vai ver. Às vezes não... Deixa eu ver se vai... Ah, foi. Aqui, ó. Tá vendo? Tá boa. Gostei, gente. Tô gostando. Aqui a laranjinha. Gostei da laranja, não. Nossa, amei. Tá bem pigmentada a caneta, viu? Olha a cor da laranja. Cês tão vendo? Gostei. Não é ruim, não. Tá bom. E a última cor... É esse verde aqui. Olha aqui. Gente, elas não são pastel, não, tá? São... É... Caneta normal mesmo, tá? Só que eu gostei da ponta dela. Tá boa pra escrever. Porque às vezes a gente tem que ficar forçando pra escrever. Dá uma raiva. E a verde. A verde até que tá boa. Porque às vezes a verde não fica tão boa. Tá boa. E... Opa. E é isso, gente. Essas foram as minhas com... Ah, não. Peraí. Ainda tem meu posti. Post-it. É post-it? Como é? Post-it. Isso. Eu comprei esse preto aqui, gente. Comprei um preto. Deixa eu ver. Ah, tipo... Aqui, ó, gente. Olha que lindo. Vamos ver. Ó, comprei o pretinho. Pra usar. Não conheço a marca, não, tá? É... De caneta de gel. Deixa eu ver se é boa. Ai, gente. Que lindo. Amei. Olha que lindo. Super pigmentado. Ah, bem. Então, essa daqui vai ser pra mim anotar minhas coisas em inglês quando estiver estudando. E esse vídeo eu vou colocar agora, gente. Vidinhos de comprinhas de caneta na Calunga. Adorei minhas canetas novas. Minhas canetas do ano. Pra faculdade. Isso daqui é pra mim estudar inglês. Que aí eu vou grudando, assim, as coisas, sabe? Pra me lembrar. E é isso. Deixa eu falar o valor que deu. Agora eu não sei onde tá... Não, porque é outra coisa. Vamos ver se eu acho a nota. Não sei. Gente, pera a nota. Menina, eu tenho que arrumar essa bolsa. E eu tenho que ir na Riachuelo, trocar minha blusa. Mas eu vou na Riachuelo do shopping. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Peraí, gente. É da Calunga, mas é coisa de escritório. Que eu comprei a parte. Ah, eu não tô achando a nota. Peraí, gente. Que eu vou ver. Ah, não. Peraí, tá aqui, tá aqui. Não, não é. E outra coisa... É que eu comprei a parte. Deixa eu ver se eu coloquei aqui dentro. Deixa eu ver, gente. Calma aí. Que eu vou ver se eu acho... Ai, que peraí que não tá. Eu vou... Nossa, eu comprei essa malinha aqui, gente. Será que ela é boa? Deixa eu provar aqui. Eu vou ver o valor. Eu vou colocar o valor aí, gente. No vídeo. Pra vocês verem, tá? Que eu vou pegar pelo... Eu vou entrar no meu... Coisa do banco. Que aí eu vejo o valor, porque... Tá sendo débito. E eu não tô achando a folhinha. Eu acho que eu joguei fora. Deixa eu ver. Será que essa bala é boa, gente? Faz tanto tempo que eu não... Eu comprei lá na Calunga. Uma bala olhando pra mim. Falei, me dê. Vamos fazer um teste. Deixa eu ver se vai burlar. Ela é frambuesa, morango e grego. Gostoso. Vou pegar mais uma. E é isso, gente. Esse é meu vidinho. De canetas. Compras de canetas. Aí eu vou colocar o valor aí. Tá? Que eu gastei. Beijos. Nossa, eu fui guardar minhas canetas. Olha isso aqui. Olha o meu estojo. Tô aguentando. Mas eu não vou comprar o que não. Vai ficar esse mesmo. Importante que fechou.